Fala galera, e aí tudo tranquilo? Aqui eu falo com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E meus queridos, eu tô naquela fase que eu quero mostrar todas as dungeons pra vocês aqui do Shadowlands, né E acabou que como DPS, eu queria estar jogando de elemental porque eu tô gostando de jogar de elemental Mas como DPS eu não consigo vir, não consigo entrar, cara Eu já cheguei a ficar de mais de uma hora e meia, uma hora e cinquenta na fila pra poder entrar nas masmorras E desse jeito não tem como, então realmente a melhor forma da gente poder entrar nas masmorras aqui no beta Pra gente poder dar uma olhada, é vindo de healer É o que o nosso xamã pode fazer, né, pra poder dar uma melhorada, né Pular alguns locais na fila pra gente poder chegar mais rápido possível no join e fazer os conteúdos, né manos Então, tamo aqui de healer, de xamãzinho Vou curar essa moçada aqui Vou dar uma recuperada na mana, puxar um totem Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, com certeza Puxar o escudo no menino Tava jogando de elemental, né, faz tempo Fiz todas as missões de elemental, vocês viram no último vídeo aí A gente conseguiu escolher nosso covenant, estamos level 60 Com quatro medias e tem level Tá todo mundo... Olha, tem outro xamã aqui, cara Olha o cara jogando de elemental aqui Seu safado, era pra eu estar jogando de elemental, não você Mas muito bom, muito bom E o nome dessa dungeon aqui chama Salões da Expiação, cara Salões da Expiação, provavelmente é no mapa de Revendreth E... Mais uma dungeon aberta, né Mais uma dungeon aberta Esse... Essa expansão tá com muitas dungeons Com... Com a... Tipo, tem gente que gosta, né, com essa paisagem assim Sem ser dentro de um castelo, sem ser uma área apertada Muito boa pra fazer pulls Mas infelizmente... É bonita É bonita Mas eu gosto de dungeon fechadinha Eu gosto de... Sim, me julguem Eu gosto de... Daquela alma de Drustvar lá Mansão Capello Por mais que tenha hora que a gente passe uns estresse Mas é bom, velho Vou botar um totem pra estonar aqui É... Meu Deus Vou botar um negócio aqui Só pra garantir mesmo, velho Porque... Nossa, aí tomamos do chão Despelar o amiguinho Se puder pegar o agro Tamo junto Agrotec Puxar um elemental puxando o terremoto E eu tô com inveja dele Porque eu tô castando minhas curinhas Mas, mano, já tamo curando bem já Vocês lembram os esforços? Os esforços que a gente tava tendo que fazer Pra poder curar Não sei, o tanque eu acho que tá meio... Meu... Meu perdido Eu vou só seguir... O bom também de eu não estar jogando de tanque É porque, né? Eu não sei caminho Eu não sei nada É a primeira vez que eu tô fazendo essa dungeon aqui Então a gente só tem que manter a vida dos amiguinhos Isso, traz pra mim Despelei Tá safe Aquela famosa... Leva pra longe da galera que eu despelo Como eu não sei o caminho É bom que a gente já vai aprendendo E o intuito de ir fazendo essas dungeons aqui Ah, tá contando um bagulho de ânima Do Hawkeyes aqui, hein? Tá contando um bagulho de ânima ali Não sei se vai deixar a gente mais forte Se vai liberar o boss assim Que a gente poder completar Mas o intuito de fazer essas dungeons É pra gente já ir aprendendo mais ou menos as mecânicas E entender o que que espera da gente Quando a gente chegar no Shadowlands, né? Quando a gente começar pra valer A fazer o leveling E a poder a jogar A nova expansão A gente já vai estar ligado mais ou menos Você vai entrar nessa dungeon e vai falar Pô, já viu o Hooligans fazendo O Hooligans fez direito? Não Mas já sabemos mais ou menos Como é que funciona A ideia da masmorra Aqui no Shadowlandia Shadowlandia Vai puxar isso aqui, ó É lógico Obviamente O pai não tem nem mana mais Ah, deixa eu bufar aqui, né, gente? Tem que bufar minha arma Puxar um totemzinho ali De poder recuperar um pouco de mana Senão o pai não aguenta Beleza? Eu acho que eu tenho um stunzinho pra botar Não tenho O bom é que o DK tá se curando bem Não tô passando nenhum tipo de perrengue O único ruim é quando eu tenho uns Dane em área muito violento Aí eu não Não sei o que fazer Não sei a vida de quem que eu subo primeiro Tem que me acostumar Por mais que no BFA seja mais tranquilo, né Eu tenho que me acostumar um pouco mais A fazer as curas aqui no Shadowlands, velho Tá bem diferente O cara se curou ali pra poder dar uma ajudada Pra manter o agro Eu consigo Fazer a minha parte Muito bom Muito bom Vou recuperar um pouquinho de mana aqui Enquanto Esse é um boss? Estilhaço de Haukes Aparentemente é um boss Ele tá fazendo os pull aqui Esse elemental, mano Ele já tá com um escudinho Brabo, parece, hein? Será que ele já dropou em alguma dungeon? Ah, não É escudo de 116 de item level Quer dizer que é escudo Que ele dropou fazendo quest Então De dungeon vai vir um pouco mais forte, mano Meu Deus Tomara que não seja boss O cara puxou sem Sem ver se eu tenho mana ou não DPS tá bem bacana O DPS da galera Já conseguiu deitar o bichão bem mais tranquilo Esse era um boss, mano? Um shift J Haukes Golias Era um boss Ou não? 50 J Esse aqui era a anima de Haukes, né? Ah, não Haukes e Golias Ele fica aqui no começo Aí no meio A gente tem que ir limpar Nossa, tem que ir limpando as laterais Pra poder chegar nele É, espero que você saiba O que você está fazendo O maluco mandou um come Come with me now E provavelmente a gente tem que matar esses Esses Golemzinhos de lado Depois a gente mata ele Depois a gente sobe Mata o Cabuloso Cabuloso Tá vendo? A dungeon aberta, cara Ela te Te permite Ir por muitos caminhos Não sei se eu sou muito fã disso Isso aqui vai Isso aqui vai permitir que a galera Seja muito feliz Quando for fazer as míticas, né? Aí o cara pode vir aqui Já pode fazer um pull Pular no meio aqui Já Dar uns Uns skip Fazer uns negócios Cabuloso A dungeon assim Permite que a galera Use um pouco mais Na hora de fazer pulls Na hora de fazer as coisas Mano Eu Merecia Mas Bom, tô dando meus Dispels Estou fazendo tudo conforme manda o figurino aqui De Healer A única coisa que eu tô fazendo é batendo, gente Porque Tô tentando poupar um pouco a minha mana aqui Eu tenho medo de tá batendo nos bichos E Deu um interrupt E tipo Tô batendo no bicho Aí eu tenho que Socorrer alguém de última hora Isso aí me deixa um pouco preocupado Ainda mais não sabendo O dano que eu vou esperar De cada pull, sabe? Por exemplo, aqui Eu já vi que esse bicho aqui Ele é meio Meio pancada Meio forte Então temos que Focar Moer Consumir Devorar Mas eu tô feliz Que agora que eu cheguei no level 60 Parece que eu tô Nossa, mas Isso aí é ping, né? Que chama Depois que eu cheguei no level 60 Eu tô sentindo que eu tô conseguindo segurar bem mais o pessoal E Por mais que eu não esteja com nenhum item Nenhum lendário Nem nada As minhas skills de pacto Não apareceram aqui ainda Por mais que eu tenha que fechar Daquela skill do Lupino Eu não sei por que Ah, ela já pode usar aqui Se eu quiser Eu já posso Utilizar ela dentro da dungeon Bacana Olha que legal isso, mano O cara vai passar Ixi, boa Boa, mano Ele foi pelo Pelo mais safe, né? Ele poderia ter Arrestado Ó, saí Trulhos Eu vou mandar um linkzão aqui, cara Link em parque O rapaz afastou ali pra eu dar um dispel Perfeito Perfeito, mano Esse é o primeiro grupo Que eu tô vendo os caras fazer uns bagulho Bom, hein, velho Sem sair na loucura A galera tá grana de boa O pessoal parece que já tá entrando no É ritmo É ritmo É ritmo Shadowlands O pessoal já tá E de healer, mano De healer de dronor Ih, meu amigo Aí calma também, né? O pai O pai precisa de uma certa maninha Mas aqui É... Deu um dispel O... Depois que você jorna de healer, cara Ou de tanque De healer foi menos de 5 minutos De tanque eu acredito que seja muito menos Nossa senhora E essa tijolada na cabeça Isso aí Porque de tanque é o que eu tô sentindo mais necessidade E aí quando você jorna de DPS É mais de hora Pra pegar a fila aqui Então se você pegar o seu... Nossa, o maluco tomou um fear Eu dei um dispel nele aqui Mas foi lá longe Olha as skills do boss Meu Deus Ah Tá... Ai meu Deus, meu Deus Caraca, eu corri junto com a skill do boss Mas aí é complicado demais Parece o Nozod Aproveitar o Rayon Nossa senhora Aproveitar o Rayon do Nozod aí, hein? Posso dar meu totem de Beheza aqui? Eu acho que ele vai trazer o cara de volta Ou não? Não, ele não trouxe o cara de volta Ele simplesmente... Simplesmente... Ah Ou trouxe É, ou foi o DK que deu o Beheza nele Mas eu coloquei o totemzinho Se eu tivesse colocado esse totem aqui Automaticamente assim que ele morresse Ia... Ele ia renascer Mas eu esqueci E o pai não dropa nada, né? Isso aqui a gente já tá de lei Já podemos esperar Que o Hooligans não dropa nada Nessas expansões O cara mandou pra mim um bagulho ali De Don Rio Será que é alguma mecânica Que não pode curar, velho? Não é possível Isso aí eu tenho que dar uma estudada Porque já começou Não tô sabendo Mecânica que você não pode curar O aliado Complicado, hein? Ele mandou aqui no chat Tá atrás da minha cabeça Com Don Rio Eu vou colocar aqui, manos Eu vou... Destravar a janela Vou abrir uma exceção A regra Vou colocar o chat aqui, ó Porque aí como... Muito obrigado pelo follow Meu mano, Guilherme No meio do vídeo É assim que eu gosto Ih, tomei um... Tomei uma cutucada aqui de alguém Peraí que eu vou dar um instante Calma, segura... Segura a onda Tô contigo O CDK tá se curando bem, velho O CDK tá se curando O fino do fino Tô conseguindo manter minha mana um pouquinho O cara perguntou se ele ia precisar do neck, né? Do pescoço ali Aí o cara falou que sim Porque era um upgrade Nossa, vai puxar essa... O que que é isso? É uma mandra... Mandra... Rapaz, tô tomando natureza bloqueado toda hora Mano, aqui eu vou puxar um link Impulso assim A gente fica meio... Meio com medo, né? Como eu falei pra vocês antes A gente não sabe o que esperar Que dano que a gente vai tomar Então vale mais a pena a gente... Gastar cooldowns E não wipear E não ficar aquela chatice de volta no começo Eita, vê, é nóis Agora Vou usar mais um cooldown A galera me falou Tipo, eu tava gravando vídeos de xamã no BFA E o pessoal me falando Hooligans Não tem medo de usar seus cooldowns não Usa tudo de uma vez Não sei o que Aí eu parei Cara, beleza O xamã tem muito cooldown Tá ligado? Ele tem o totem Ele tem a ascensão Que é, no caso, essa aqui, né? A ascendência E você pode ir intercalando eles Você não precisa necessariamente É... Utilizar ele Todos de uma vez Você pode ir vendo Você usou um cooldown Conseguiu... Ó, belezinho Espadinha, 117 É Aí você vai intercalando Tipo, tem muita gente que sabe jogar com os bonecos Mas aí a galera às vezes dá umas dicas meio... Que eu não concordo nos comentários, sabe? O pessoal quer... Acaba querendo ensinar Acaba querendo dar uma de... Eu sou o deus do joguinho Mas aí você vai ver na prática O cara falou É um grande desperdício de recurso Mas... Não que não tenha gente aqui Que tenha me ensinado muitas coisas, tá, mano? Principalmente a galera aí do... Por favor, usa o... O choque lá Antes de usar o lava burst Usa o flame shock Antes de usar o lava burst Não sei o que É isso aí Eu tava esquecendo Eu concordo com vocês Será que aqui vai ter algum boss? Alguma coisa? Já vou recuperar minha mana Ó, a gente passou por uma parte totalmente aberta Agora a gente vai meio que entrar no castelo Isso... Salões da expiação, né? Vamos... Ih, meu Deus Já viu o escalão? Salão da expiação O que a gente vai fazer? Dá uma espiadinha Chovam daqui, rebeldes! Pior que eu não sei mecânica nenhuma A cara disso aqui Ah, eu tô com vontade de lustrar Vai Vai E aí a gente vai ter pro último boss O sangue carrega! Gastando um lustzinho aqui A gente vai ter pro último boss Obedeçam lacaios Ai, que beleza A carne é fraca O que eu faço? O que eu faço? Ele me jogou no sangue Agora eu tinha... Eu tinha coldels Tô curando bem, velho Tô curando bem Depois que você pega level 60 O desespero meio que dá uma diminuída Já dá pra começar a arriscar Tentar fazer umas heróicas, hein? Eu vou primeiro fazer todas as masmorras normais Tentar dropar um item Poder aumentar um pouco o meu item level Aí depois eu vou pras... Depois eu vou pras heróicas Agora eu vou drop, hein? Nossa, o cara dropou Você vai se curvar Igual a todo mundo Vou perguntar pro xamã Eu não preciso desse chest Ah, é o hunter que dropou Pedir pro cara aqui Nossa senhora Linkei Olha como é que esse link salva Não barra o roll aqui Peguei 34 no roll Quase o xamã precise, né? Ih Fudeu Boa Usou o anti-magic shell Agora Houston We have a problem Tô bem, tão bem Não sei como O cara nem tá lendo o chat Tamanho da fonte Tá com 18 16 Aí todo mundo consegue ver Ele não quer não Dá pra mim o item, velho Ele não quer? Eu sou streamer? Esse cara não é passiva de streamer A galera sempre ajuda Sua penitência é agora Maluco O cara agroboss O cara agroboss Comigo sem mana Pode elogiar muito, né? Elogiar é complicado Esse aqui tá com uma carinha De que vai ter umas mecânicas Ninguém Ninguém interrompe Puta, tá descendo um negócio ali, cara Um ad O ad tá vindo no mim Bataram ele, boa Não sei o que tem que fazer Eu já escondi Atrás da pilastrinha aqui, cara Porque às vezes O ad vem voando e Deve ser isso mesmo, cara Vocês não teriam as pilastrinhas Você receberá a sua punição Interrompe, gente A dor Há de iluminar Vocês Interrompi uma Olha lá, tá vindo um adzinho O adzinho vem como? On fire Vou esconder aqui atrás Aí, ó Escondeu atrás do negócio Parece que o ad vira Não sei Não sei Se é a becânica é essa Vou puxar o totem aqui Se alguém morrer, mano Temos A dor Há de iluminar Você Você receberá Receba A purificação Aí eu morri também Aí eu acredito, galera Agora Podem se juntar A minha congregação O maluco O baby has no cara O cara demorou pra aceitar, velho Ah, ganhei o chest Boa Tirei 34 O cara tirou 20 e pouquinho Muito bom Bom Me dê meu chest Vou voltar pra lá É, mano Quase que a gente fez uma dungeon Sem morrer nenhuma vez, hein Mas ali Espaço pequeno Retira o que eu disse Não gosto de dungeon Que tem espaço apertado Não dá pra gente fazer as mecânicas Esse cara Vocês devem assistir Ficar puto Ah, o cara falou que eu ganhei o roll True da true Vou dar um trade nele aqui, mano Boa, garoto Ah, não pode passar Pode Pode, pode, pode Thank you Então vamos equipar, né Pá Nosso item leve foi pra 147 Fiquei bonitão Fiquei nada Nada combina Estamos sem cooldowns Estamos sem lush Porque usaram o lush Erroneamente no outro boss ali Nossa, se tivesse dado Lutar ou quer resetar? Resetou Boa Não boa Não reseta Tá doido? Os caras não Lugar lá Bacana, né, velho Pra uma boss fight Apertadinho, mas Como é que chama isso aqui? Vidral? Vitral? Não sei Vidral, né Vitral Vitral, eu acho Pera A luz aqui bonita Vou colocar o gráfico No interface Sua penitência é agora Tô bem no meu pé, velho Vamos lá, agora vai dar Mas a mecânica eu acredito que seja essa mesmo, galera Levar os... 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 Os caralho Passou um... Um assidragoço ali loucamente Lá, tem que... Ai, tomei Meu Jesus, Scraber Parece que tá pior Você receberá sua punição Agradeço o follow Tudo deu Muito obrigado pelo follow, meu querido Tamo junto Rapaz, agora resolveram bater no boss, hein Oh, interromperam Meu Deus Entra no link aí Você receberá a dor Há de iluminar vocês O cara puxou um anti-magic shell Não, essa skill não Essa Carai, véi Ainda não está pronto Nossa, potei, mano Potei grandão A dor há de iluminar você Você receberá sua punição Morrei Ah, é o Ad, velho É o Ad correndo É o Ad correndo atrás Ó, tem que ficar escondido atrás do negócio Ai, que boss chato, velho Agora podem juntar a minha congregação Now we will have lust Mandei pros caras ali Que agora a gente vai ter um lustzinho O DPS começou bom Ai depois parece que Começou bom Ficou ruim Mas parece que piorou Nossa, esse Adzinho Que vem voando ali É porque assim A gente fica muito Jogar de healer É um negócio complicado, gente Porque às vezes a gente fica muito Preocupado com a vida Dos amiguinhos E não desvia de mecânica Aí quando vê Só a gente está tomando Os trem Mas agora acho que vai Agora com o Lush Do you have a matter Matter? Sua penitência é agora Ah, pra que que é a Agra, véi? Resetou, resetou Let's wait for hero Hero never die Ah, os caras querem esperar Pra o tanque vir aqui também, né? É, o ar real é que tem que correr do Ad mesmo É isso que a galera está falando Corre do Ad porque o Ad Desbunda nós Need to bring them to the Phy Lackery Where am Ah, o cara está com o Adon de DPS, mano Que da hora Quem está batendo mais aqui É o Hunter Depois o SDK Depois o Xamã Ai, Xamã em terceiro lugar Depois o tanque Tem que aprender a instalar os Adons aqui, mano Eu acho que deve ter que ir no site dos Adons e baixar Porque pelo... Coisa não vai não Vai, vai, puxa meu filho Puxa, 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 puxa Let's go We are here Sua penitência é agora Bate aí, galera Acho que ele correu do Ad e acabou Ó, o Ad vem em mim Ó, se esconde atrás do negócio O Ad não quer nem saber mais de ti O Ad fica... Ele fica chateadinho Mas aí está todo mundo também tomando o dano, né? A dor há de iluminar vocês Ó, lá vem o Ad Ad me, Ad Aí, ó Você esconde atrás do trem Ele fica triste Ele vai embora Agora vai Oxe, não é possível Ai, meu Deus Aí tem que sair disso aqui também Tão cuspidinha Você receberá sua punição A dor há de iluminar vocês Perfeito O Ad está vindo aí Na loucura Meu rebanho Precisa de mim Caralho Três follow Guilherme e Braga Obrigado pelo follow também, mano Caraca Um drop Nice, o ombrelinha Uh Um cinco set Acabou? Os caras pegaram o portal aqui, né? Me, tem mais, velho Eu achei que já tinha acabado Nossa, estava com carinha de ser sala final de boss ali Não estava? Interrompi a mina Aí, ó Essa dungeon eu estou gostando Porque tem uns Dá é entender que é um calabouço, tá ligado? Não parece que eu estou num mapa aberto Fazendo missão Parece que eu estou num calabouço Enfrentando os monstros dentro desse calabouço Tem uns bichos que estão curando a manhã ali Meu Falta um boss, né? Falta o... Lord Lord camarista Eita Mano, se você quiser sair dessa área aí Que está te dando um dano no chão Você pode sair, tá, jovem? É Talvez não seja obrigatório não Mas Eu acho que teria que matar os hades primeiro Estão estando eles aqui Pulando o banco Pulando os bancos da igreja Interrompe Seta perversa Cara, dá pra jogar sem addon nenhum, né? A interface fica um pouco pobrezinha, mas Mas dá pra Botar pra jambrar Olha o cenário bacana, velho O cenário está bem Bem Castlevania Como diz a galera aí que está assistindo os vídeos Colocou Mandou um All of them Mano, um healer Aí, espera a mana do healer, pai Espera a mana do Compatriota aí Que se não Usa as habilidades do pacto Eu não vi ninguém utilizar a habilidade de pacto aqui Pessoal, parece que ninguém tem É agora A última luta Alguma parada que é hit kill nele aqui Coro de camarista Nossa, ele tem as defensivas telecinéticas Estátua de pedra no jogador próximo Nossa, ele marca um jogador e vai aumentando o dano Eita lasqueira Olha, da hora Isso aqui é uma área boa também pra enfrentar um boss, velho É uma área Pretty boa Nossa, mas Podia ser outro É tipo um xadrez de bruxo isso aqui Tomei uma estatuada na cara Ó, vai vir Vai, mano, é só eu Nossa, agora vai vir todas Longe demais Como é que desvia? Vou puxar o totem aqui Porque o negócio ficou meio Vai vir minha Nossa, mano E aí? E aí? Vamos dar um interrupt Alguma coisa? Se não Ai, é um anti-magic shell Eu vou puxar um link aqui também É só ficar no Entre Já manjei Já manjei essa mecânica É isso Morrei não Bota se tiver Então, velho Isso aqui dá muito dano Eu acho que a questão ali É só sair de perto Lá, ó Deixa ela explodindo lá Ah, não adianta Ainda não posso usar esse item Pô, tem demais aqui Senão eu ia muito de cova Ah, esse boss aqui Ele é mais tranquilo mesmo É mais o healer conseguir aguentar Nossa Eita, porra É mais o healer conseguir aguentar Esses Aoe violento, cara Esse foi nice O cara dropou um mask ali Vou dar um roll 70 Tirei 70 Ele não quis Eu quero O cara é gente boa, mano Os itens que ele pegou Ele não usou Os itens que ele pegou E não utilizou Ele passou pra nós Isso aí é o upgrade, ó O que é o upgrade Que a gente vai fazendo Em dungeon aqui Já vai fortalecendo E a gente tá virando Um kiriano Queria falar da não Mas tá virando E manos, essa aqui então É a nossa dungeon Eu até esqueci o nome da dungeon Salões da expiação, meus queridos Pra gente chegar aqui no final, ó Aí você vem na varanda aqui Estilo Titanic Dá uma olhada lá embaixo Dá aquela espiadinha nos vizinhos Por isso que chama salão da expiação Mas é isso, obrigado por ter assistido Se você gostou do vídeo Deixa o seu like A gente vai pôr três vezes no boss ali Porque aquele boss Parece que vai ser o mais chato Dessa dungeon Mas é bom que a gente já vai passando Por tudo isso Together Então, manos, obrigado Tenham um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Depende do horário que você esteja vendo esse vídeo E não esquece de se inscrever Porque a sua inscrição aqui no canal Faz toda a diferença Pro nosso trabalho Beleza? Beijo E até mais